o cara acabei de fazer um vídeo agora velho e a internet tá travando muito cara tá um lixo o avesso desse aqui pertinho aqui tá um lixo 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 a internet ninguém tá vendo ele vai descer lá em cima o cara nos é carrinho então ficou puto com esse carrinho oi ah E aí oi 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 achei comprei o que é isso moleque Opa Já tem gente ali Cadê? 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 Pronto Opa Pela da mãe Correu, velho Tem um aqui Opa Fui cercado Fui cercado, velho Que bobeira Oh, nem queria isso Opa 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 Isso, se aproximem que eu quero ver o round de vocês Morreu Já era, já era, já era, já era Eu sou o ferro Agora esqueci de botar um x4 aqui, velho X4 que eu fui, né Quase que eu me lasquei agora O outro veio correndo atrás de mim Me deu uma coronha Me deu uma arminha boa Agora eu quero um colete, né Volta Isso Isso Uou É você mesmo Isso Coronha Para a casinha Vamos ver aqui como ele tá aqui a mil Deixa eu primeiro usar um colete aqui, né, galera Porque senão não vai dar certo A minha cara aqui tá sem bala, mano O que é isso? Não, é bonito que parece que eu tentei usar o colete, mas sem querer eu corri Agora foi Deixa eu ver como é que está aqui na minha Não, já parece que não tem ninguém Caiu ninguém Mas pelo menos espera o cara aparece Trave não na internet A internet tá um lixo, mano Vou descer aqui, né Vou descer aqui, ó Vou descer aqui, ó X4 Por que não vou usar ela agora, não? Vou pegar mais umas balazinhas aqui Tchau, 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 tchau Uma bocazinha aqui, né, galera? você quer um caralho aqui o que dizem aqui que é isso aqui vou pegar logo esse outro kit aqui vamos embora né moleque tem agora matei só um, tem 23 vivos ainda tô aqui sentindo meu vento no ventilado aqui tá quente, sei lá, tá até soando na minha mão galera, e hoje eu vim do Brasil né vamos ver se o Brasil ganha alguma coisa hoje achei um cogumenozinho e vamos lá vamos atrás aqui de uns carazinha agora, opa, moveu mais um não, não tô chegando a minha internet tá foda, amor aí Zé Carrinho, macho, leva um Zé Carrinho, pega esse Zé Carrinho aqui já era Zé Carrinho pegar outra boca aqui, já cabe vai bater uns, as coisas aqui cai logo vou nem ser arregando galera, que se caiu em cima de mim aqui já era aí ó, meio na minha cara agora foi ele parou galera, e eu errei ele parou e eu errei, tô noob, tô noob, tô noob, tô noob, eu sou noob e eu parou de mim, porque se ele fosse bom ele tinha me matado galera, já foram três eu esqueci de uma coisa, ela tá com a meira X4, tá, e eu sou bom tô dizendo galerinha e eu vou atirando com a outra arma, podendo atirar de AK AK na X4, coronha 2 dá um espaçozinho aqui pra mim tem um aqui vamos por aqui mesmo galerinha, pode ser o 12 eu somarei três, cara mano, tá ruim eu só tenho três kits nesse caso eu vacilar agora já era e aqui tá bom o negócio 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 O que é que vem aqui? Ah, eu não quero isso. Ô, o Zé caiu ali, ó. Aí, aí, aí. Tu vai pra onde, Zé, carrinho? O que é isso? Que vacilo, mano. Vacilei agora, ó. Ele tinha me visto e eu pensei que ele não tinha visto, ó.